Fala galerinha do Satanás, MC Manorlão na parada aqui Tem um cara que eu não lembro o nome, que esqueci, falou no zap aqui Ficou falando pra eu fazer review da música do Exótica Porcos no Quintal, tá ligado? Você deve conhecer essa música, todo mundo conhece, é do nosso tempo aí, cara Coisa lá de 2012, na época dos memes do Trollfancy, tá ligado? Deixa eu fechar essa porta aqui E do Trollfancy, do não entenda, essas porra aí Vamos ver aqui, tá aberto Caralho, eu fechei essa bosta Cara, eu tô com uma camerinha melhor aí e tudo Mas na preguiça aqui eu vou gravar no telefone mesmo Mas eu pretendo fazer um vídeo mais bacana mesmo Então se você curtir esse vídeo mais pra frente Você deixa a sugestão de coisa que você quer que eu vejo Faça review ou dica, tipo, para de fazer tal coisa Para de fazer vídeo, tá ligado? Bom, vamos começar essa bosta, velho, vamo lá O Omisfit tocando É o Omisfit e o Kiss Brasileiro tocando Olha lá o Omisfit Ixi, assustou É o Coringa, mano Poderoso E o Coringa quer falar algum recado Quer meter bala nos apresentadores de TV, mano Caralho Escroto O Homem disse tudo que você precisa ouvir sobre o meu review Escroto É escroto, né? Rock'n'roll Tem que ser escroto Agora, eu ouvi uma vez Não, vamo ouvir o refrão antes de eu falar esse aqui Eu tenho porcos no quintal Mas todos eles Serão teu pau Mas o Coringa É minha merda Eles querem comer Cara, eu acho maneiro o lance da fantasia Acho maneiro o lance da sujeira, tá ligado? Agora, a opinião sincera Baseada num comentário de um amigo Que eu acho que ele tava devaneando, cara Não sei Uma vez um cara falou pra mim Que essa música era uma metáfora Contra político Tipo assim Ah, porque os porcos no quintal são os políticos Os porcos são os políticos O quintal é Brasília Aí eu fiquei tipo Cara, esse cara deve ter batido a cabeça, mano Que da onde que ele tirou essa porra, velho Não sei se é verdade isso ou não Eu, o pessoal é armento Como pessoa Não gosto de rock crítica Tipo Ah, porque os políticos Não sei o que Acho banal, acho bobo Não tem essa de político É mó chatice do caralho Pra mim rock enrola é sobre pau na máquina, tá ligado? Sexo, droga Putaria, essas merda Mas Cada um é cada um Vamos continuar ouvindo essa bosta Do malzão, tá ligado? Agora o lance da fantasia eu acho muito maneiro, mano Tipo Tipo É o Kiss brasileiro, tá ligado, mano? Nego fantasiado Isso é rock enrola, cara Olha lá, o cara acha que é Que é o corvo, tá ligado? Ah, efeito Porra, mil metro Mas o que é O que eu vou fazer Se a minha merda Eles querem comer Essa parte eu acho Totalmente desnecessária, cara Ah, para, mano Ai, que nada a ver Reviou agora, anota Não que eu possa falar alguma coisa Mesmo que seja uma bosta Mas Eu tô aqui pra falar, né? Enquanto alguém Enquanto uma alma estiver assistindo aqui É porque eu tenho alguma coisa pra falar, né? Mesmo que seja bosta É... Não curto, mano Sei lá Todo mundo acha maneiro Porque é escroto, tá ligado? Mas Não é ruim, cara Eu, pessoalmente Pra mim Essa parte É desnecessária, cara Tipo Eu, pessoalmente Curto uns Uns rosques Se você for Pra pôr um pedaço No meio Solado Alguma coisa Faz um negócio psicodérico Pra ficar Ressonando na cabeça Fazer a pessoa dormir, tá ligado? Eu curto Normalmente música Que dá pra Ficar com sono Ouvindo Ou Sei lá Acostumei, tá ligado? Eu ouvi coisa dormindo Eu curto, mano Então É isso Acho que pro review de hoje Bom Não sei se eu termino de ouvir ou não O sol ruim pra caralho É que o sol tem que ter É pra ter, tá ligado? O cara põe o que tem que ter Mas é ruim, mano Não precisa de solo, cara Ninguém te obriga a tocar solo, não, cara E... E é isso Deixa o vídeo de hoje Que merda de vídeo É... É isso É isso Se vocês quiserem Comentar alguma coisa Pra eu palpitar aí Se quiser Não comentar Também não comenta Curte lá a página do Facebook Entra pro fancrube MC Manorlão Tem meu som também no Spotify No Deezer Tudo Parado, tudo E... Bota coisa pra eu ouvir E criticar E falar bem Aqui, tudo É isso aí Boa noite Namastê Paz e amor Ah, eu esqueci de falar Deixa o comentário aí, cara Você é o que? O que você acha dessa música do Exótica Porcos no Quintal? É bom? É ruim? É uma delícia? É uma merda? O que você acha? O que você acha disso tudo? Porque rock nacional é foda, né, cara É meio difícil achar coisa boa E é isso aí, velho Comenta aí o que você acha de tudo isso Pro ser rock é o que? O que é? O que é? O que você procura nessa vida aí? É isso aí Tchau, chega Tô falando demais já